O homem pode ter até discação, aquele que diz que a seu vitória vivo pode até te abandonar. Mas o Senhor, Ele não te abandonou, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. O Senhor, Ele não te abandonou as mãos que o Senhor está a sua vida, a graça grande em nome de Jesus. Amém 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 De um novo recompensa da sua vida Amém 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 É... o Espírito Santo da onde abençoa a sua ação e a da nossa ação em nome de Jesus eu vou repetir o Espírito Santo em nome de Jesus que pede na teça a sua ação amanhã 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 Música 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí 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 Estão deixando meu Deus Eu sinto que é só Responsabilidade desse nome A fala A água Não Não jogue assim E jogue lá Porque o Senhor Pessoa sobre tudo As Suas mãos Irmãos Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Como eu falo ao povo do meu Deus Que as coisas não podem começar novamente Eu falo de boa oportunidade Para De ficar reconhecendo o que passou Larga deste mundo de nada O que passou, passou E o que importa É agora É o grande recomeço Para tua vida Em nome de Jesus Eu vou repetir O que passou, passou O que importa É o grande recomeço Para tua vida Em nome de Jesus Deus Reconheço 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 Diz o Senhor Diz o Senhor Nos Exércitos Eu te vejo Eu te vejo diante de grandes mulheres Para você liberar O Espírito de Deus Nesta vida Prepara-te 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 Diz o Senhor Levanta a tua mão Glória 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 Tem glória aqui 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 Glória! Tem que acompanhar a sombra da alma da época. Glória! Hoje, eu sou a presença de Deus do Evangelho. Eu sou uma glória de Deus apanhas na noite. O Espírito de Deus para te dar uma glória de Deus apanhas na noite. Eu sou uma glória de Deus apanhas na noite e a noite. O Espírito de Deus apanhas na noite. Eu sou uma glória de Deus. Amém. 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 Para Deus Para de ficar Recomendo este negócio Passado é passado O que importa agora A mão do que eu conheço A mão da oportunidade Para a tua vida Para a glória de Deus Pai O coração é muito bem O coração é muito bem Glória 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 O que eu conheço É o meu Deus Glória 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 O sancar da lei, a lei, o sancar da lei, pão ser e o direito de vida, pão ser e o direito de vida, ligar para a memória 사랑 da mulher e sim e em frente, amém, amor, e o meu pai. Glória, aleluia, Glória a Jesus, eu quero perguntar se quer alguém, que salvação, parou, pregatou para ele, mas eu quero voltar hoje, eu quero te chamar aqui a frente, e se você pudesse entender quem está com ele na cadeira, eu quero olhar para você, é hoje, na igreja de volta, logo, pedindo como a cara, Senhor e Pai, eu louco essas pessoas, eu vou te chamar aqui a frente, 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 eu vou te chamar aqui a Os irmãos, Deus, 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 Deus. O que é a festa e a hora É tudo o que já morreu Não posso pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão, ele que eu clamou Este foi o meu pé de volta ao primeiro Sabe, que noite eu aceito em minha noite E neve nas águas pra viva Sabe, que noite eu aceito em minha noite E neve nas águas pra viva Eu aceito, o senhor guarda na viva Terceira, o senhor gostava, que é o meu pé de novo Venha, que noite eu O espírito de meus céus Senta com as mãos Bom sábado nesta noite Há uma batalha muito grande Mas maior que está conosco Do que a Sra. Luiz Com eles estão na sua casa Mas conosco estão na sua casa E nos chamam Para ver as nossas cenas aqui nesta noite É a bênção do Cristo Que o Senhor vai gravar Neste noite Se deram a você Nós vamos chorar por eles É a terra do nome de Jesus A tua palavra foi obrigada A teoria Olha que essas vidas voltando Para o tempo da pior Esses três jovens Meu Deus Meu Deus O teu nome está sendo glorificado nesta casa Mais uma vez Que o Senhor vai ser exaltado É a nova força desses jovens É a nova força deles Que o Senhor Me abençoe E o meu nome Vem a ser exaltado Para a palavra de Deus Que o Senhor Que Deus assim nos abençoe É o nome de Jesus Amém 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 Que Deus abençoe Amém 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 Amém